O encontro aconteceu no gabinete do prefeito de Mococa e também estiveram presentes o prefeito de Casa Branca, Marcos César, e o diretor de desenvolvimento da cidade de Santa Rosa do Viterbo, Arnaldo Antônio. Eu acho que o importante dessas atividades é a possibilidade de a gente discutir alguns temas importantes para a região, para as cidades do interior, o Brasil inclusive, que são as reformas tão necessárias, o novo pacto federativo onde a gente possa ter a destinação de recursos correta para os municípios, porque os municípios ficam com todas as obrigações, com todas as despesas, e os recursos aqui para chegar são uma dificuldade tremenda. Então nós precisamos aproveitar esses momentos onde os deputados nos visitam para a gente poder colocar essas pautas em discussão, esses pleitos, e aproveitar e parabenizar o prefeito Marizon pela iniciativa, por tudo que tem feito aqui pela cidade de Mococa. Eu acho que juntos nós poderemos atingir os nossos objetivos. Em resumo, é a mesma pauta da cidade de Mococa. As necessidades são muito parecidas na área de saúde, na área de educação e na área de turismo também que queremos desenvolver. Então estamos muito alinhados com aquilo que o prefeito Eduardo passou para o nosso deputado. E a gente espera que com a visita dele à nossa cidade a gente tenha condição também de especificar um pouquinho mais as nossas necessidades. Mas está alinhada com Mococa, sim. Em uma reunião que também contou com a presença dos vereadores Paulo Michelin, Roseli Faustino, e do presidente do CONTUR, Guilherme Ferracioli, os diretores do Departamento de Cultura e Turismo, Cida Ciri e de Serviços Municipais Américo Pereira Lima, o TIMÉ, fizeram reivindicações de recursos para o parlamentar em busca de atender as demandas do Parque de Exposições Expoã e o turismo da cidade de Mococa. É momento para a gente fazer as nossas reivindicações, evidenciar a importância da nossa cidade para todo o Estado, para o nosso país. Mococa é uma cidade que precisa de muitas coisas e a gente tem buscado todos aqueles que têm um olhar diferenciado para Mococa, uma condição de um recurso, de uma emenda, de um projeto. E a gente continua batendo nessa questão de custeio de saúde, de questões tributárias do Estado. A gente tem buscado condições para melhorar a vida das pessoas e buscando recursos realmente para que Mococa possa desfrutar disso, porque a nossa população merece. Uma visita técnica, institucional, eu diria até que acadêmica, porque a gente quer entender melhor Mococa e quer ver como a gente pode ajudar, colocando o meu mandato à disposição. Eu sou um deputado muito técnico, eu me considero acadêmico, eu gosto de soluções mentais, não discussão ideológica. O povo quer saber de boa comida, progresso, geração de emprego e Mococa tem tudo para voltar a crescer. Então vim conversar com o prefeito, com vereadores, com lideranças locais, para a gente realmente desenhar um plano de trabalho para que a gente possa ajudar.